Vagam! Mudou! Tadadam! 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 Nossa! Como? Desviei, rapaz. Nossa, você andou no ar, Cris. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu pressenti isso. Bom, ainda precisa cair na sua cabeça, olha aí. Olha. Runda isso aqui, hein? Aham. Sobe rápido, sobe rápido. Sobe rápido. Isso. Ok, Cris. Vamos... Ah, vagabundo. Agabundo! Sai daqui. Bateu com o barco ainda. Ai. Tô com uma marcada na cabeça. Tô com uma marcada. Onde que é pra ir? Aqui, ó, Cris. Vamos fazer o seguinte, quer ver? O pessoal explicou lá, Cris, como que usa esse hopper. Que a gente tinha que apertar a chique e clicar com ele no baú. Então, vamos lá dar uma arrumada naquela nossa... Na nossa plantação. E olha lá como que ela tá, Cris. Então, vamos lá ver. Olha lá como que ela tá bonita. Olha só, rapaz. Vou fazer aqui alguns hoppers. Eu tenho... Tem um lá, né? Então, a gente vai precisar de... Vai ser quatro hoppers. Então, falta dois. Vou fazer dois aqui rapidão. E... Não, né? Redição não. Cadê baú? Ok. Eu fiz aqui... Tô com uns três hoppers aqui, Cris. Oh, yeah? Sim. Ah, vagabundo. Olha lá, já tá lá no negócio. Tá se divertindo aí, né, vagabundo? Olha no banho aqui, sim. Oh, oh. Essa água aí é só pra plantação. Vai apodrecer a plantação tudo. Ah. É... Tá me chamando de podre, vagabundo? Ué, em São Paulo aí tá... Tá complicado. Aham. Sei, sei. Todo mundo sabendo que em Minas tá sem água. Falar de São Paulo aqui, irmão, tá faltando... Tá sobrando água, ó. Ó, ó. Escuta só, ó. Olha aí. Aí, tô falando que tá faltando água aí. Tá tendo que comprar garrafinha no supermercado, ó. Ah, toma água aí, tá crescendo. Viu só? Tá cheio de água aqui. Tá cheio de água aí, né, vagabundo? Claro, eu comprei todas as garrafas por estoque pra um ano. Um ano de estoque? Pronto. Não faltava. Eu acho que acabou a água, eu comprei aqui um ano de garrafas. Comprou um monte, né? Comprou pro mês inteiro. Sim. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo esse negócio aí agora, hein? Já tem um baú ali do outro lado. Deixa eu quebrar esse baú aqui, vai. Vem cá, baú. Você tá muito intrometido aí. Vou ficar assistindo o que a gente vai fazer. Quer ver? Vai funcionar agora, Cris. Fica olhando, ó. Vamos colocar aqui. Opa. Colocar até um baú duplo. E fica olhando, ó. Hum. Agora... Calma aí, vamos fazer o resto primeiro. Vamos terminar o resto. Eu só não sei se vai dar. Não, faz um logo pra eu ver se vai dar certo. Quer ver um? É que a gente já liga e vem tudo uma vez. Não, deixa eu ver. Então vai, vamos testar. Vamos jogar um bloco aqui em cima. Vai, abre aí o baú. Vê se tá dentro do baú. Vê aí, Cris. Olha só, rapaz. Ó. Funcionou, hein? Aí sim. Era só apertar shift? Era só apertar shift. Ai, que maravilha. Ai, quebrei. Aqui, ó. Funcionou. Você pega o hopper, aperta shift e clica. Pronto. Que legal. Aí sim, né? Não dá pra fazer baú triplo, quadro, não, né? Podia fazer em volta de tudo, né, Cris? Não, porque assim, olha só que interessante. O baú, ele poderia se interligar com os baús da casa. A gente não precisa vir aqui pra recolher. Então, Cris. Isso aqui tem. Aperta G, escreve chest de baú. Tem na Wender chest. Sim. Que parece que tudo que cai dentro dele, e se tiver um outro Wender chest em algum outro lugar, vai estar com o mesmo item dentro. Oh! Eu nunca usei isso. Sério? Mas eu acho que é assim que funciona, Cris. Ó, tem um tal do player interface, e tem o Wender chest. Esse player interface deve ser de algum mod. Ok. Tem o Wender chest. Wender chest, deixa eu ver, cadê? Precisa de obsidian e um olho de Ender. Sim, esse olho de Ender vai ser o mais difícil. Por quê? Porque a gente precisa achar um Ender, Cris. A gente acha? Quando a gente achar o próximo Ender que a gente vê, sem medo, sem medo de morrer, e vai lá. E é 100% legal pra isso, é? Às vezes sim. Às vezes não. Não, não é 100%. Ele é meio indeciso, Cris. Ih, cara, onde que a gente vai achar um Ender agora? Ok, Cris, você quer dar... Eu quero um Ender, eu não quero saber, eu quero um Ender. Quer um Ender, Cris? Sim. Quer dar as honras, Cris? Ó, porque vai ficar perfeito, cara. Imagina, a gente pode fazer centenas de plantações dessa... Não, centenas não. Centenas não. Pro mundo inteiro, né? Fazer uma de cada, imagina. A gente faz uma de trigo, outra de cebola, batata... E tudo vai... Mas e quantos slots deve ter o Ender chest? Isso que eu tenho dúvida. Se for, tipo... Eu acho que ele não prega um do lado do outro, Cris. Então ele é como se fosse um baú só. Então ele vai ter um limite. Sim, vai ter um limite de... Eu não sei quantos blocavam dentro desse treco. É, vamos ver. De repente alguém sabe. Aí deixa aí nos comentários uma boa solução com os Ender chest pra gente fazer. A gente vai a caça de Enders aí do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então, Cris, quer dar as honras de abrir a torneira? Então vamos lá. Fica aqui bem no cantinho. Ó! Olha só, rapaz! Hum, acho que agora eu vi um problema, hein, Cris? Tô vendo um problema também aqui. Tá furado aqui, ó. Sim, vai ter que... Botou uma madeira ali nesse canto. Vai ter que fechar tudo. Aí a gente vai ter que fazer um buraco por fora pra poder... Abrir o baú. Ué, e assim não dá? Ó. Ah, entendi. Sacou, né? O buraco é pra abrir o baú. Então a gente não consegue abrir o baú. Sacou, né? E deixa eu ver. Aqui no meio parece que a gente vai ter que colocar um também, ó, Cris. No meio, porque a água para aqui também. Vamos ver. Olha só. Aqui no meio vai ter que colocar quase tudo. Vamos fazer o seguinte, Cris. Vamos lá de fora. Vou quebrar esse negócio aqui. Então quebra aí. Vamos ver. Olha, tá tudo aqui dentro mesmo, Jean. Deixa eu ver. Olha, aí sim, hein. Aí sim. Vamos pegar a semente aqui. Vamos fazer o replantio. O pessoal também falou, Cris, que tem um sensor. Só que esse sensor, ele liga quando tá de dia. Chama Daylight. Quer ver? Daylight Sensor. Só que ele tem um problema, Cris. Qual o problema dele? É que ele liga toda vez que... Não sei se é quando fica de noite ou se é quando fica de dia. Mas de qualquer maneira, de 10 em 10 minutos ele vai tá ligando. E a plantação, às vezes, gasta 20, 25 minutos pra crescer, Cris. Entendi. Então pode ser que não seja uma boa solução. Não, pode ser que não seja uma boa. Bom, por enquanto a melhor solução que eu tô achando, então, é o seguinte. Vamos criar uma solução mais prática, mais fácil. Existe alguma possibilidade da gente fazer um túnel que vá até a casa e que a alavanca fique lá? Sim. Essa é a possibilidade. É, então, porque aí a gente estaria automatizando as nossas plantações sem ter que vir aqui. Sacou? Depois... Ah, eu vou colher agora pra fazer um pão, pô. Tem que vir até aqui. Não, a gente já... Se bem que a gente vai ter que vir aqui pra recolher, por enquanto, né? Mas aí, se tiver a possibilidade da solução aí das Ender Chests aí, pô, a gente retira... Liga lá e retira lá já o negócio pra fazer o pãozinho e tal. Olha lá que beleza. Coloca lá do lado do Orkbench e tudo, né, Cris? Não, 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 não. Olha aí. Tira, aperta o botão e tal. Que nem esse. Esses dias aqui em casa, tava fazendo muito calor, né? E aqui na cidade é frio. É frio quase o ano inteiro. Só que chega o verão, continua fresco. Só que o sol bate aqui bem do lado de onde fica o meu apartamento. Então, o que acontece? Fica muito abafado aqui. O que é que é isso? Onde eu gravo, porque eu fico com a porta fechada, janela fechada, né? Por causa do barulho e tal, pra poder ficar bem, só nossas vozes saindo, de preferência, né? De preferência. E aí tá muito calor. E tem outro problema aqui, eu não posso colocar um ar-condicionado. Não dá pra eu... Não permite, o prédio não permite que você... Mesmo se eu fosse proprietário, não é um alugo, né? Mas se eu fosse proprietário também não poderia, não pode quebrar a estrutura do prédio pra colocar o ar-condicionado. Aí a solução seria eu colocar aqueles ar-condicionado interno, né? Aqueles tipo móvel lá, né? Eu não sei. Só que aí tem que ter um caninho pra poder ficar pingando água, cara. Aí eu não quero um cano que fique pingando água aqui dentro. Pô, Cris, é isso aí. Coloca um balde lá, aproveita que tá sem água em São Paulo, tem água. E aí eu falei, caramba, né? Bem que poderia existir um ventilador de teto com controle remoto. Aí eu fui pesquisar e tem. É caro pra cacete, mas tem. Aí a vagabunda fala, pô, Cris, eu tava com preguiça de ir lá e pegar o ventilador e tal, não sei o quê. Não, mas aqui é só, o ventilador de teto, o que eu posso fazer? Eu posso instalar ele aqui, no quarto aqui onde eu gravo. E aí eu não preciso levantar pra ir ligar ele. Ah, uma preguiça. Ai, que... Não, mas não é só por isso. Porque, olha só, às vezes entre uma gravação e outra, né? Enquanto eu vou editar o vídeo. Enquanto eu vou editar, eu dou uma ligada nele e deixo lá. Aí... Jogar a bunda. Aí depois... Tu vai vir aqui também, não. Aí depois que eu acabo de editar, por exemplo, vou gravar de novo contigo. Aí eu tiro perto do botão, pronto, entendeu? Aí o pessoal fala, pô, Cris, não é um problema de susto. Não é, cara, que a gente fica tão sem tempo, tão sem tempo, porque qualquer um minuto conta. Qualquer um minuto conta, né? Qualquer um minuto conta. Às vezes um minuto é... Tá chovendo, eu vou entrar. Tá chovendo. Tá perigoso. O que é isso aqui? Nossa. Então por isso que eu lembrei desse negócio. A gente pode trazer lá tudo que a gente fizer de eletrônico, de automático, de casa. A gente criar uma outra sala, Jean. Igual, vem aqui, Cris. Uma outra sala. Tem que ser alguma sala pra baixo. Sim, então. Uma outra sala pra baixo lá. Vai lá, pode lá embaixo, vai lá. Tem um bicho aqui, Cris? Tem um esqueleto aqui! Como é que você viu ele, vagabundo? Eu vi ele pelo vidro, uai. É, faz sentido. Ele quebrou até a porta, ó. Não tem mais porta aqui, não. Que vândalo. Eu não tenho porta aqui também, não. E gostou do sofá aqui, sentou e veio assistir TV. É? Ah, a gente não tinha mostrado o sofá também, ó, Cris. Olha lá, ó. Olha lá. Sofá de canto aí. Olha aí, que estiloso. O sofá aumentou de lugar. Aumentou, Cris? A gente tava usando o computador. A gente tava jogando aqui. Minecraft aqui, ó. Esqueleto vagabundo jogando Minecraft no computador. Ai. Tá ligado aí, né, Cris? Assistindo re-mail, né? Ah, tá passando re-mail de novo. Não quero mais assistir. Vai, tá em repeso, né, Cris? Tchau, 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 tchau.